Senhor Presidente, nesse momento, nobre vereador Raul Gonçalves de Paula, senhores vereadores, senhora vereadora, o público da galeria que nos acompanha, as pessoas que nos assistem em casa pela TV, TV Prevê, pela TV Câmara, nos ouve pela Rádio Ori Verde, nos ouve também pela Rádio Câmara ou pela Internet, servidores dessa casa, o meu boa tarde. Senhor Presidente, eu gostaria só de fazer aqui um convite à população de Bauru para a audiência pública que será realizada amanhã, às 15 horas, para tratar dos corredores comerciais da nossa cidade. Esse assunto que já foi tão debatido aqui, tão cobrado corretamente pelos vereadores, é a importância de se discutir os corredores comerciais da nossa cidade para que a gente possa, em breve, votar esse projeto e resolver definitivamente todos esses problemas de todos esses empresários que estão com sérias dificuldades na nossa cidade, não conseguindo renovar os seus alvarás, não conseguindo sequer fazer compra de determinados produtos, porque não possui o seu alvará atualizado. Então, fica aqui o convite para a população. Lembrando que essa audiência está sendo convocada pelo prefeito municipal e também estará encaminhando para essa casa emendas, que já foi lida inclusive hoje, modificativas e aditivas. As indicações dos vereadores virão como emenda aditiva no projeto assinada pelo prefeito. Essa foi uma conversa que nós tivemos semana passada, tanto com o jurídico aqui da Câmara Municipal, quanto o jurídico da Prefeitura, de que os corredores, as emendas deveriam partir do prefeito. Então, está vindo em nome do prefeito municipal. O conselho também vai participar dessa discussão. Já foi conversado, o prefeito já conversou com o conselho. E aí a gente, claro, vai pedir o bom senso para que seja avaliado com bastante carinho, o mais breve possível, todos esses corredores, para que a gente possa, em um prazo de 40 dias, 50 no máximo, se Deus quiser, a gente votar esse projeto e resolver definitivamente essa questão dos corredores comerciais. Então, fica o convite aqui para a população, de uma maneira geral, fica o convite aqui para os nobres pares, para que possam participar desta importante audiência pública, que vai discutir, então, principalmente as emendas, as indicações que foram feitas pelos vereadores, e também as mensagens modificativas e aditivas. Amanhã, então, às 15 horas, essa audiência pública. Um outro assunto que eu gostaria de chamar a atenção para as clínicas veterinárias que se interessarem em firmar o convênio com a prefeitura municipal, que elas deverão retirar o edital de chamamento até o próximo dia 23, na verdade, já entregar até o próximo dia 23 todas as documentações. Então, retire esse edital, tanto na Secretaria do Meio Ambiente e também no site da Prefeitura, prepare seus documentos, leve até a Secretaria até o dia 23. É importantíssimo até agradecer aqui, de antemão, toda a imprensa, que fez uma grande divulgação na semana passada, para que a gente possa atingir aí o maior número de clínicas na cidade para a castração gratuita dos animais da população de baixa renda. Então, a gente agradece desde já a imprensa, porque é importantíssimo que nós tenhamos o maior número de clínicas credenciadas no município, facilitando aí a locomoção dessas pessoas para levar o seu animal de estimação. Terceiro assunto, senhor presidente, eu gostaria aqui de desejar sucesso ao nosso secretário de Desenvolvimento, ao nosso vereador licenciado Renato Purini. Ele tem aí enxergado nessa crise, uma possibilidade de crescimento da cidade com os microempreendedores. Eu acredito que vem em boa hora esta casa do empreendedor e a gente espera que ele tenha sucesso nessa empreitada. Lembrando que a cidade de Bauru é uma cidade que tem a sua economia bastante diversificada. Talvez nós estivéssemos numa situação bastante difícil se nós vivêssemos como outras cidades que têm poucas culturas, como cultura da cana-de-açúcar, por exemplo, Jaú, por exemplo, que é calçado, que passa por um momento bastante difícil. E a diversidade da economia da nossa cidade faz com que Bauru ainda está se sobressaindo sobre as outras cidades. E a gente entende nessa diversidade aí que os microempreendedores precisam aí dessa atenção especial e que possa desenvolver um bom trabalho. A gente deseja, então, boa sorte ao secretário. O último assunto, senhor presidente. Eu gostaria aqui só de elencar, o vereador Carlão já fez muito bem, colocou muito bem aqui, o vereador Natalino vai falar também, tenho certeza que também o vereador Artêmio vai colocar a obra que foi entregue lá na transposição do córrego Barreirinho. Mas, além dessa obra, eu gostaria só de elencar, deixar registrado algumas obras importantes que foram feitas na nossa cidade. Eu me recordo bem, senhor presidente, na época das campanhas, da campanha política, se falava muito em mobilidade. Muitas pessoas iriam defender a mobilidade na cidade, a cidade cresce bastante, o número de carros, Bauru é uma das cidades que tem um número de carros por habitante muito alto, um dos maiores aí do Estado, e a gente percebe essa dificuldade de locomoção na nossa cidade. Então, eu gostaria de parabenizar aqui, tanto o prefeito Rodrigo, como o secretário de obras e todas as secretarias envolvidas, porque são muitas obras que foram inauguradas na nossa cidade e o Rodrigo não costuma fazer grandes inaugurações. Sempre teve, inclusive, algumas que eu vou citar aqui, nem foram inauguradas oficialmente. Então, só para a gente deixar registrado aqui, a ligação da Avenida Lúcio Luciano, que ligou o Geisel à rodovia Bauru-Jaú, importantíssima esta ligação. Também a ligação no Geisel com as Nações Unidas, na altura do Hospital Estadual. Tangarás com o Parque Bauru, chegando até a rodovia Bauru-Jaú. Geisel com o Parque das Camélias, lá na Água Cumprida, no Sambódromo, Jardim Marambá. Também uma ligação importante no Jardim Jussara, Barragem Água de Sobrado, Jussara com Vila Nipônica e Castelo Branco. A ligação que a gente já até trouxe aqui na época, Quinta da Bela Olinda com o Bauru 2000. A ligação da Rua Bernardino de Campos com a Avenida Maria Ranieri, ligando o Parque Viaduto ao Jardim Vitória, lá no Parque Sabiás. Também a ligação da Avenida Getúlio Vargas com a Marechal Rondon, lá na Rua Mário Oliveira Matosinhos. E a ligação, a última que aconteceu agora, essa semana passada, ali o Meridota com o Flórida, transposição do Córrego Barreirinho. Essa obra importante do Parque Drenagem, foram R$ 2,6 milhões que foram utilizadas nessa obra. Uma obra de muita qualidade. Eu gostaria de deixar registrado aqui a empresa Zopone Engenharia, que fez uma obra perfeita ali naquele local. Você vê a qualidade que foi desenvolvida essa obra. E a gente fica feliz que é a empresa bauruense que fez essa obra aqui para Bauru. Então, parabéns a todos os envolvidos, todas as secretarias envolvidas. Não vou nominar aqui todo mundo, mas fica aqui comprovado, mais do que nunca, que o prefeito municipal tem se preocupado muito com a mobilidade na nossa cidade, com a inauguração dessas importantes ligações aqui na nossa cidade. E, como já foi colocado também pelo vereador Carlão, o viaduto da Vila Falcão deve ser entregue nos próximos dias. Ainda para 2015, tem a previsão da ligação da comendador José da Silva Marta com a Avenida Castelo Branco, na saída de Piratininga. Sem contar aí a estação de tratamento de esgoto, pista de skate, reforma da Praça Rui Barbosa, além do PAC Asfalto. Lembrando que quase 30 empresas já retiraram o edital, senhor presidente, para participar do PAC Asfalto na nossa cidade. Essa é uma leitura muito fácil de se fazer. Não se tem obras em outras cidades, e essas empresas virão para Bauru, vão participar aí dessa licitação, são quase 30 empresas, isso vai fazer com que caia o custo da licitação, e a gente tenha bastante opção de empresas para realizar esse trabalho na nossa cidade. Então a gente fica feliz que, apesar de todas as dificuldades, nós sabemos que ainda nós não temos uma cidade ideal, não vivemos ainda em uma cidade ideal, mas que com certeza a cidade caminha no rumo certo. Eu fico muito feliz e parabenizo aí todas as pessoas envolvidas, parabenizo inclusive a Câmara Municipal, que sempre trabalhou por fazer as cobranças que devem ser feitas, os apontamentos que devem ser feitos, e também a fiscalização que deve ser feita. Eu parabenizo todos os vereadores também. Muito obrigado, Sr. Presidente, desejo um bom trabalho, uma boa tarde a todos.